Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um devocional. Hoje é um vídeo bem diferente. Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui no canal. Então, vai ser um vídeo falando um pouquinho sobre Deus. Então, independente da sua religião, eu te convido a assistir esse vídeo, tá bom? Todos nós, seres humanos, precisamos nos alimentar de Deus pra que possamos nos sentir completos, tá? Então, eu já te convido, pega o seu cafezinho aí, vamos tomar café comigo e vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso, tá? Então, vamos lá. Devocional. Primeiro, antes de começar, claro, quem já é inscrito já sabe. Quero te convidar você a se inscrever no canal, é bem simples. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. E já clica no sininho do lado, porque daí toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube vai te notificar, tá bom? Bom, gente. Então, vamos lá. O que é devocional? Às vezes você não sabe, não é evangélico. Então, devocional nada mais é do que um tempo que você tira pra Deus, tá? Pra ler a Bíblia, pra fazer uma oração. É um tempo que você vai disponibilizar pra Deus na sua vida, tá? Não tem hora certa, quanto tempo de duração. Não tem um script de como fazer. Cada um faz da sua forma, tá? Você pode ouvir um hino, ler a palavra e depois orar. Ou você pode fazer o contrário. Faça da forma que você achar melhor. Cada um tem o seu jeito de adorar, tá? Acho que agora é 11 horas. Desde 10 horas eu comecei a preparar tudo aqui. E então, vamos lá. Hoje, eu vou fazer esse devocional com vocês, porque eu senti no meu coração de fazer 7 dias aqui no canal. Todos os dias eu vou postar um vídeo com o devocional do dia pra vocês aqui, tá bom? Pra gente compartilharmos juntos. Comenta aqui embaixo o que você vai achar da palavra, o que você tiver vontade de falar, a sua opinião. Pode deixar aqui. Não esquece de avaliar o vídeo também, deixando o seu like. Então, eu já tô aqui com o meu caderninho. O devocional é muito importante que você tenha um caderno em mãos, uma caneta ou um lápis. E a Bíblia, tá? Pra você anotar as questões que você achar importante. E aí, depois, você vai meditar nisso que você anotou. Então, vamos lá, gente. Eu quero falar um pouquinho com vocês. Nós vamos começar aqui numa palavra que eu achei bem interessante. Eu tava meditando nela esses dias. Precisamente ontem. E eu achei super importante compartilhar com vocês, tá? Ela se encontra em Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 38, tá? Lucas, é no Novo Testamento. É o terceiro evangelho, né? Você pode ir anotando aí as referências que eu for te dando. Pra depois você ler. E lá, nós temos dois exemplos de como nos comportar diante de Jesus. Aqui diz o título, por Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosas e afadigada por muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Somente até aí, as duas, tanto Marta e Maria, eram irmãs, e as duas se disponibilizaram para receber o Senhor Jesus. Marta foi até a porta, abriu a porta e recebeu Jesus. Eu imagino que ela deve ter falado, entre Jesus, fique à vontade, senta, sinta-se em casa. Porque a Bíblia diz que ela foi à porta e recebeu Jesus. E quando Jesus chegou na casa dela, ela teve a boa ação de receber Jesus. Então, ela está certa. A gente tem que receber Jesus. Temos que aceitar Jesus como nosso suficiente e salvador, né? E a sua irmã, quando Jesus entrou na casa, ela já foi e se assentou aos pés de Jesus. Então, depois disso, a Bíblia relata que Marta estava distraída com muitos serviços. Eu imagino que fazendo a comida, lavando uma louça, preparando um cafezinho para Jesus. Eu imagino, tá gente? A Bíblia não fala isso. Mas eu fico pensando nisso, porque ela estava querendo receber bem Jesus. Entendeu? Quando chega alguém na sua casa, alguém importante, ou seu pastor, ou alguém importante, o que é que você faz? Você se prepara para recebê-lo, se arruma, né? Quem gosta de uma maquiagem, faz uma maquiagem. E fica ali esperando, faz um cafezinho. Se você gosta de chá, faz um chá. Eu imagino que ela teve essa preocupação. Poxa, Jesus está na minha casa. Vou preparar uma comida gostosa. Vou preparar um café gostoso. Imagino que ela teve essa preocupação. Então, gente, Marta estava lá, distraída e muito atarefada, preocupada com muitas coisas. E nessa pandemia, nós temos que fazer o quê? Temos que ir ao encontro de Jesus, tá? Temos que ir ao encontro de Jesus, receber Jesus em nossa casa e nos assentar aos pés de Jesus. Ou seja, ter um tempo para Jesus, ter um devocional, orar ao Senhor, ler a Bíblia, nem que seja um capítulo, tá? É muito importante. Porque, gente, nessa pandemia é muito fácil você se distrair com os problemas, os problemas sociais que nós estamos vivendo. É fácil você se distrair com as preocupações, com o que vai acontecer amanhã. Então, calma, senta aos pés de Jesus. Olhe a Ele, entregue os seus problemas para Ele. Não se preocupe com os seus problemas, nem com a pandemia, tá? A humanidade já viveu inúmeras pandemias e estamos aqui. Por quê? Porque Deus guarda desde as aves. Ele proveu alimento para as aves que não precisa trabalhar. Ele proveu alimento. Ele vai prover para você também. Então, não se preocupe com isso, com as coisas, com o que vai acontecer. Só entregue tudo nas mãos de Jesus. Então, gente, Marta, ela se aproximou de Jesus e pediu para Ele ordenar que Maria fosse ajudar ela, porque ela estava atarefada. Eu achei importante, porque Jesus responde assim, bem calmo, bem sereno. Ele fala, aqui está no versículo 41. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então, na Bíblia, quando Jesus chama o nome da pessoa duas vezes, é que Ele está chamando a atenção mesmo, tá? Então, Jesus falou para ela que ela estava muito atarefada e com coisas desnecessárias, né? Aí, no 42, Ele continua assim, Então, gente, eu tenho uma pergunta para fazer para você, nessa manhã. Com o que você tem se preocupado? Com o que você tem se atarefado durante o dia que você não tem tido tempo para ler a Bíblia? Para fazer uma oração, para falar com Jesus, entregar seus problemas para Ele? Analise sua vida agora, para, olha para dentro de você e pensa. Com o que eu tenho me preocupado? Que eu não tenho tido tempo para me encontrar com Jesus. Será que você tem gastado seu tempo se preocupando com seus problemas? Se você está gastando tempo preocupada com seus problemas, não faça isso. Coloque seus problemas na mão de Jesus e gaste seu tempo buscando ao Senhor Jesus. Porque, com certeza, essa é a maneira certa de você agir. Porque Marta, ela recebeu Jesus bem. Porém, ela esqueceu do principal. Que era se assentar aos pés de Jesus. Tirar um tempo para Jesus. Para ler a Bíblia, para orar, para falar com Ele. Como que nós falamos com Jesus? Orando. Como que nós colocamos os problemas nas mãos de Jesus? Orando, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos todos os meus problemas. Todas as minhas preocupações. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele nos convida até Ele, porque o fardo dEle é suave. Por que que é suave? Porque você, colocando seus problemas na mão dEle, você vai se sentir leve. Você pode estar passando a maior tempestade do mundo. Se você fizer isso, colocar os problemas nas mãos de Jesus e deixar de tentar resolver você. Com certeza, você não vai ficar cansado, nem embustiado, atarefado como Marta estava. E nós temos que gastar o nosso tempo com Jesus. Eu vejo que essa pandemia, na minha concepção, eu vejo que ela veio para que nós tivéssemos tempo para Jesus. Porque agora você está trancado na sua casa sem poder sair, né? Entre aspas. O certo é não sair. Então, o que você vai fazer se você não pode mais na igreja? Você tem que buscar a casa, Deus. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Não é aquela casa, aquele templo que a gente vai lá adorar a Jesus, não. Nós somos a igreja porque Deus habita em nós. Dentro de você. Então, procure tirar um tempo para Jesus, fazer um devocional. Eu vou fazer aqui com vocês sete dias. Porque foi esse tempo que Jesus colocou no meu coração. Mas vocês continuem. Isso é uma coisa diária. Nos primeiros dias vai ser um pouco difícil, complicado. Mas depois vira um hábito. Você faz sem perceber. E quando você não faz, você sente falta. E não tem como, né, gente? A gente não se angustiar, se preocupar. Estamos vivendo um momento de pandemia. Um momento muito difícil socialmente. Mundialmente. Mas nós que temos Jesus, nós só temos que colocar tudo nas mãos dele. Porque aí fica tudo mais leve. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Que eu estou passando essa pandemia. Mas, para mim, parece que não está tendo pandemia. Por quê? Não é porque eu não ligo. É porque realmente não está me afetando. Pelo contrário, está me aproximando cada vez mais de Deus. Então, é importante você se aproximar de Deus. Buscar Ele na sua casa. Vamos ler aqui, em Filipenses 6 e 8. Vamos saber o que Jesus fala sobre a ansiedade. Vamos fazer o contrário. Ao invés de você ficar preocupado com o que vai ser da sua vida. Ficar preocupado, gastando o seu tempo com as preocupações. Eu te convido a você gastar o seu tempo com Jesus. Buscando Jesus. Entregando na mão dele os teus problemas. Porque aí você vai ver que a sua vida vai mudar. E o peso, a preocupação, ela vai passar e vai ficar mais leve. Filipenses 4 e 8. 4, 6 a 8. 4, 6 a 8. Diz assim, ó. O 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Ai meu Deus, o que eu vou pensar então? Aqui já fala. O que você tem que pensar? Ao invés de ficar ansioso com os problemas. Jesus nos diz aqui o que nós temos que pensar. Quanto ao mais, irmãos. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é honesto. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor. Nisso pensai. Resumindo, Jesus está falando. Pense em coisas boas. Pense no que você quer ver. Não pensa no seu problema. Pense e declara o que você quer ver em cima desse problema. Estou passando por uma situação difícil, financeira. Declara. Em nome de Jesus eu já venci. Em nome de Jesus Deus vai abrir as portas. Em nome de Jesus Deus vai prover o dinheiro para a minha situação ser resolvida. Em nome de Jesus Deus vai agir na minha vida. Então, declare o que você quer ver. Entende? Não é sobre o problema que você está passando. É sobre o Deus que você serve. Ele resolve qualquer problema, qualquer situação. Só depende de você colocar nas mãos dele. Coloque nas mãos de Jesus. Coloque. Coloque. Experimente isso. Logo que você levantar. Ore a Deus. Senhor meu Deus, eu te apresento esse dia. Te entrego todos os meus problemas. O Senhor sabe que eu estou com esse problema, com esse, com esse, com esse. Relata os seus problemas para Jesus. Mas não só relata. Depois de relatar, você fala, mas eu declaro a vitória. Mas eu declaro portas abertas. Mas eu declaro a solução para os meus problemas. Mas eu declaro que Deus vai prover o dinheiro. Não sei de onde, mas Ele vai. Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado. Por quê? Porque Deus não vai te desamparar. Por que eu sou justo? Porque eu não peco? Não, todo mundo peca. Você é justo pelo preço que Jesus pagou na cruz para que você fosse justo. Você é a justiça de Deus. Você é amado do Pai. Você é filho amado. Porque nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Pedirão o Pai que está no céu. Não dará o melhor para nós? Peça. Peça. Às vezes você não tem, não consegue, não tem solução dos problemas. Porque você não pede para Deus. Você não entrega nas mãos de Deus. Você quer resolver sozinho. Se você vai resolver sozinho, Deus tira a mão. Se você põe na mão de Deus, só ore e espere. Que Deus vai te trazer a solução. Agora, se você coloca na mão de Deus e aí depois você quer ajudar Ele. Peraí Jesus, acho que se eu fizer isso aqui vai resolver mais rápido. Deus tira a mão. Porque Ele é Deus e Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de ser ajudado. Nós que precisamos de ser ajudados. Às vezes você não vai estar bem para fazer o devocional. Às vezes você não quer falar. Às vezes você não quer orar. É normal. Mas você precisa orar. Porque quando você ora, você alimenta o seu espírito. E para você alimentar o seu espírito, você precisa se relacionar com Deus. Orando e lendo a palavra. Por quê? Porque o nosso espírito é igual a nossa carne aqui. O nosso corpo carnal. Nós temos que comer três vezes ao dia, não é? No mínimo. Três vezes ao dia você alimenta a sua carne. E o seu espírito, quantas vezes você tem alimentado? Tem alimentado três vezes ao dia? Deveria ser o mínimo, né? Já que a nossa carne alimentamos três vezes ao dia. Então, se você não alimenta o seu espírito, se você não lê a Bíblia, se você não ora, não louva o Senhor, você não alimenta o espírito. Então, a sua carne começa a gritar, a sua alma começa a gritar. Aí ela já quer fazer as coisas erradas, já quer pecar, já quer fazer as coisas do mundo. Porque o teu espírito está fraco. Então, a carne nunca vai querer ler a Bíblia nem orar. E no começo isso pode ser muito difícil para você, se você não tem esse costume. Mas, persevere. Então, quando você estiver assim, baixe o aplicativo da Bíblia. Ah, eu não estou com vontade de fazer meu devocional hoje. Baixe o aplicativo. Liga lá na caixinha de som e escuta o capítulo da Bíblia que seja. Depois faça uma oração. Ah, eu não quero falar hoje. Tudo bem. Feche os olhos. Ligue seu pensamento em Deus e fale com ele pelo pensamento. Também funciona. E é até melhor porque o inimigo não vai saber o que você está orando. Eu acho que é isso. Se eu for ficar falando aqui, vai dar uma hora de vídeo. Eu não queria que ficasse muito longo para que as pessoas assistissem. Comenta aqui se Deus falou com você alguma coisa que eu falei aqui. Por favor, eu quero muito que vocês comentem. É a forma que vocês têm de retribuir esse tempo que eu tive aqui. Falando com você. Orando pela sua vida. Deixando um like. E comentando aí. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o não gostei. Não tem problema. O importante é que você avalie o vídeo. Tá bom? E vamos orar. Feche os teus olhos. Ligue o teu pensamento ao Senhor. Entrega os teus problemas para Ele agora. Tá bom? Senhor Jesus. Papai. Estamos aqui na tua presença nessa hora, Deus. Simplesmente para te dar um bom dia. Para convidar o Senhor para fazer parte do nosso dia hoje. Te agradecer, meu Deus. Porque o Senhor tem nos livrado dessa pandemia, desse coronavírus. Ô Jesus, Tu és tão bom, Senhor. Obrigada porque tem muitas famílias que estão doentes, muitas famílias que estão nos hospitais e não têm leito. Mas nós estamos aqui com saúde, com liberdade de poder falar com o Senhor. Obrigada, Jesus. Deus, eu oro por todos os meus inscritos, por todos os meus inscritos, por todas as pessoas que estão assistindo nesse momento esse vídeo. Eu declaro paz na vida delas. Eu declaro o espírito de ansiedade. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai. Sai dessa casa. Sai dessa vida. Sai desse lá, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor traga da Tua paz nesse lá agora, nesse coração, nessa vida, nessa família que está orando agora. Deus, dá um dia diferente para eles. Dá um dia de paz, de tranquilidade, para que eles possam sentir a diferença de ter feito esse devocional. Fortalece eles, para que possam estar aqui amanhã, para que possam fazer o devocional novamente. Guia eles, para que eles possam pensar no Senhor durante o dia, falar contigo durante o dia. Mas, Senhor, também abre a porta de inteiro para aqueles que estão desempregados. Também provei, Deus, a vida deles, na vida financeira de cada pessoa que está orando comigo agora. Pai, de encontro à vida financeira de cada pessoa e seja com ela, provendo o que elas precisarem, Jesus. Elas estão entregando sobre as Tuas mãos os seus problemas nessa hora. Então, recebe. Recebe e traz a paz, o alívio nos corações de cada um. Abençoe, meu Deus, essa palavra, abençoe esse devocional. Me fortalece, para que eu possa estar aqui amanhã também, se o Senhor não voltar. Nos guarde, nos damos de abençoado. Sara, nossa terra, nessa pandemia, Jesus. Guarda o nosso presidente, que estão tentando derrubar. Foi o Senhor que colocou ele lá em cima. Eu não entendo de política, mas eu só peço que o Senhor guarde a vida dele. O Senhor viu que ele trouxe água para o Ceará. Meu Deus, que bênção. Quantas famílias vão ser ali privilegiadas de poder ter água potável. Jesus, obrigada. Porque a mesma imensa pandemia o Senhor tem provido. Continua provendo em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Chega, gente. Acho que eu nem sei quanto tempo eu olhei. Se eu ficar olhando aqui, eu fico duas horas. Então, é isso. Foi muito gostoso gravar esse vídeo para vocês. E eu espero muito que você comente aqui embaixo. Para me dar força para eu voltar aqui a gravar. Porque é tão difícil, gente, gravar. Não é fácil. Tenho que fazer meu almoço agora. Então, fique com Deus. Até amanhã. Passa aqui no canal amanhã. Nós vamos estar aqui com o novo delocional, tá bom? Não esquece de comentar, por favor. Comenta aí alguma coisa. Qualquer coisa. Comenta. Eu quero ver se eu comentar, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.